O número de bactérias de uma cultura numa caixa de Petri duplica a um ritmo muito rápido. A relação entre o tempo decorrido, T, em minutos, e o número de bactérias, B de T, na caixa de Petri é modelada pela seguinte função. E vemos que o que temos aqui é um modelo exponencial. Quantas bactérias haverá na cultura ao fim de 120 minutos? Bem, o que nos perguntam corresponde simplesmente ao valor b de 120. Quanto é que b de 120 vai ser? Vai ser 10 vezes 2 elevado a 120 sobre 12, que vai ser igual a 10 vezes 2 elevado a... 120 sobre 12 é 10, então, vezes 2 elevado a 10. Então, isto vai ser igual a 10 vezes 2 elevado a 10 é 1024. E se quisermos verificar, podemos fazer assim. Sabemos que 2 elevado a 5 é 32. E, como tal, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 5 é 2 elevado a 10. Então, basta fazer 32 vezes 32. E 32 vezes 32 é, vamos ver, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 2 é 6 e 3 vezes 3 é 9. Agora, fazemos a adição e temos 4, aqui fica um 2 e aqui 10, 1024. Então, isto vai ser 1024. 10 vezes isto, bem, 10 vezes isto vai ser igual a 10.240. Então, 10.240. 10.240 bactérias. E acabamos.